Ele é digno de louvor 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 Vamos cantar aleluia Aleluia Ele é santo Santo É o Senhor É digno de louvor 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 E não fornece Eu odeio Jesus Eu odeio Eu odeio Eu odeio Eu odeio Eu odeio Eu odeio E o poder, amém, Jesus E o amor A honra, a honra A glória A força E o poder E o louvor Ao Rei Jesus E a honra A glória Vamos lá, diga isso A força Ao único Rei E o poder Ao Rei Jesus E o louvor Ao Rei Jesus Jesus E a honra A glória E a força E o poder O poder O poder Ao Rei Jesus E o louvor Ao Rei Jesus Deus Tchau